Música Eu lhes falava da última vez que aqui estive que a igreja é santa falava, eu diria, apoiando-me numa visão teológica da igreja e na minha fé e não podemos contestar, embora muitas vezes escutemos que a igreja não é tão santa como se fala mas ela é santa primeiro porque Jesus Cristo nela está e vive ela é santa pelo Espírito Santo que a anima é santa pelos sacramentos que ela tem são as graças de Deus comunicadas ou canalizadas para nós mas gostaria de, neste momento, ver a igreja santa nos frutos que ela tem e são visíveis, são conhecidos de nós todos a igreja é santa nos santos que ela pode manifestar e mostra de fato a igreja é santa quem não vê nos santos desde o começo a começar pela santíssima Virgem Maria toda ela santa, Deus a fez assim foi santa, concebida sem a mancha do pecado original e viveu santamente a vida toda nós podemos notar os apóstolos todos eles santos e glorificados ou canonizados pela igreja nós podemos notar, depois dos apóstolos uma série de santos que a igreja canonizou e que nós veneramos constantemente muitos deles são alvo de devoção da parte do povo uma devoção eloquente, viva, cheia de festa, cheia de alegria mas além dos santos antigos, gostaria de notar há santos de hoje a igreja sempre é santa e nos dá a conhecer santos do nosso tempo por exemplo, vamos lembrar o bem-aventurado João XXIII aquele que começou o concílio Vaticano II já foi glorificado, ficou quatro anos Papa e é um modelo para a igreja toda santo, homem santo basta ler um pouco o seu diário o diário do seu coração que diário que encanta e ajuda a nossa santificação além de bem-aventurado João XXIII agora o bem-aventurado João Paulo II que eu conheci com quem conversei várias vezes esse é um santo dos nossos dias e podemos notar santo como por exemplo bem-aventurada Teresa de Calcutá santa e eu a conheci ainda no Brasil na Bahia martirizada uma santa irmã de caridade filha da caridade de São Vicente de Paulo irmã Lindalva já beatificada e assisti em Salvador a sua beatificação e assim como temos santos há outros que estão em processo de canonização em processo portanto de glorificação do seu nome e nós podemos notar até aqui da igreja de Belém nós temos a lembrar um dom Antônio de Almeida lustosa cujo processo de beatificação já está adiantado nós temos um bispo de Bragança Dom Eliseu Corolli que era realmente um santo aliás a ele eu dei a unção antes de morrer e conversamos um pouco ele é era um homem verdadeiramente santo e assim como Dom Lustosa Dom Eliseu Corolli um nosso Frei Daniel de Samarate cujo processo está em o processo está em andamento eu aqui muito perto de nós todos é claro que não está em processo ainda mas a Diocese de Mariana a Arquidiocese de Mariana já está trabalhando nisto um Dom Luciano Mendes que foi presidente da nossa conferência dos bispos e era de fato quem o conheceu pode afirmar isto um homem de Deus um homem santo era a mansidão a bondade em pessoa podíamos dizer assim e assim pelos frutos nós conhecemos a árvore como dizia nosso senhor e se a árvore é santa os santos provam que ela é realmente ela era e é a igreja santa creio na igreja una e santa rosa o 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 Legenda Adriana Zanotto